E ae Tiatra, que o beneficem É o moleque do Madelão, e eu o Didê Cassura dos hits Se é Madelão o que tu quer, é Madelão então toma Encostei no baile de favela, só pra ver as meninas dançar O baile todo virou bandera, tinha rabetão pra lá e pra cá Encostei no baile de favela, só pra ver as meninas dançar O baile tudo virou mandela, tinha rabetão pra lá e pra cá É que eu vivo sentar 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 É Madelão então toma É que eu vivo sentar É que eu vivo sentar É que eu vivo sentar Tinha rabetão pra lá e pra cá Encostei no baile de favela Só pra ver as meninas dançar O baile tudo virou Mandela Tinha rabetão pra lá e pra cá É que eu vi bom sentar 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 Amém.